Música Estamos aqui no final da atuação com a Ana Moura aqui no Festival do Marisco. Como é que foi atuar com casa cheia? Foi fantástico, o público era fenomenal, acolheu-nos de uma forma incrível, sempre desde o início ao fim, muito calorosos. Estamos mesmo felizes, eu estou super feliz. Um festival onde o Marisco está à mesa é um festival diferente dos outros, onde costuma atuar. Sim, é completamente diferente. Aliás, acho que não é muito comum terem aqui fada. E as pessoas estão sentadas nas mesas, estão a conviver, a comer e a ouvir música. É uma atmosfera completamente diferente dos festivais ou salas de concerto onde tenho passado. Mas são desafios e é giríssimo. Eu vi as pessoas lá ao fundo, tanto de um lado como do outro do palco, levantadas, que já estavam sentadas nas mesas, na lateral do palco, mas que se levantavam e dançavam e faziam uma deus. É giríssimo, é diferente. Uma palavra para todos aqueles que vieram aqui vir à Ana Moura. Obrigada. 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 Obrigada.